Sabe aquelas coisas, cesta de maldade, liguei na Bruninha, cem por cento sacanagem Ela não falha, dá setadão, e toda atrás ela amassa o meu colchão Ela não falha, é setadão, e toda atrás ela amassa o meu colchão A IGP da ZL, ela fala que é minha puta É só socada com sequência, botadão com violência, tu falou que é minha puta, então aguenta Aguenta, puta, aguenta Soco, soco na costala, puta que é a puta Para, 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 puta que é a puta, puxa, puxa meu cabelo, puta que é a puta Aguenta, puta, aguenta, puta, aguenta, puta, aguenta GP, GP da ZL Não conhece o GP, famos em todo o Brasil Aê, o magnífico tá no party, DJGP, tu tem que respeitar em, DJGP, DJGP, DJGP da ZL Sabe aquelas coisas, cesta de maldade, liguei na Bruninha, cem por cento sacanagem Ela não falha, ela não falha, dá setadão, e toda atrás ela amassa o meu colchão Ela não falha, é setadão, e toda atrás ela amassa o meu colchão A IGP da ZL, ela fala que é minha puta Eu só sou cada consequência, botadão com violência Tu falou que é minha puta, então aguenta Aguenta, puta, aguenta Aguenta, puta, aguenta Soco, soco na costala, puta que é a puta Rap, 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 puta que é a puta Puxa, puxa, meu cabelo, puta que é a puta Aguenta, puta, puta, aguenta Aguenta, puta, aguenta GP, GP da ZL Não conhece o GP, famos em todo o Brasil Aê, o magnífico tá no party, DJGP, tu tem que respeitar em, DJGP, DJGP, DJGP da ZL